Em anos de eleição, é sempre bom falar de política, não é mesmo? E hoje, para você entender um pouquinho mais sobre a democracia do nosso país, a gente vai conhecer uma Câmara Municipal e qual o trabalho que o vereador desempenha. O vereador tem como função, primeiramente, fazer as leis do município e depois fazer a fiscalização dos atos do Poder Executivo. A função do vereador, primeiramente, é representar a população, por isso que ele é dividido em maior número, diferente do Executivo, que é um representante só. Ele tem como principal função votar as leis ou de autoria do próprio Legislativo ou enviadas pelo Prefeito e também fiscalizar as obras e serviços prestados pela Prefeitura e suas secretarias. O vereador, ele não tem o poder, pela Constituição Federal, de executar nenhum serviço. Então, é importante que as pessoas saibam que o poder do vereador vai até a cobrança, a fiscalização, mas o prefeito, ele pode ou não atender aquilo. Ele tem o poder centralizado em decidir quando e como é melhor ele fazer as obras e os serviços do município. O Poder Legislativo é o único dos três poderes que a sua reunião de trabalho é aberta a toda a população. Só que com a TV Câmara, hoje, as pessoas optam a assistir a sessão de câmara em casa e também através das mídias sociais, onde a população assiste e traz suas percepções, críticas, elogios através das mídias sociais. Então, hoje, com a tecnologia, essas ferramentas têm possibilitado uma maior participação da população. A partir dos 18 anos, ele já pode se colocar como uma opção, como vereador, a partir dos 18 anos. A Câmara tem um projeto, chama Câmara Jovem, que vai até as escolas. A partir desse ano, é feita uma eleição, igual é a eleição realmente na cidade, para que os representantes que se candidataram sejam eleitos e, durante um ano, acompanhem o mandato do vereador. Fora isso, a Câmara tem um projeto que se chama Câmara de Portas Abertas, onde todas as escolas podem trazer seus alunos aqui. E nós fazemos debates sobre política, sobre a função do Legislativo, do Executivo, do Judiciário. Então, é uma proposta que a Câmara tem de estimular a participação dos jovens na vida pública. É lógico que isso depende realmente do interesse. Então, eu deixo aqui o recado para as escolas que fomentem esse debate, que tirem essa mística negativa da participação do jovem na política. Pelo contrário, todas as mudanças que nós tivemos, inclusive o fim da ditadura, aconteceu porque os jovens se engajaram nessa luta. E não é porque nós estamos numa democracia agora que isso tem que ser esfriado, na verdade, isso tem que ser aprimorado cada vez mais para que a ação dos governantes seja cada vez mais próxima do que a população quer. Isso só vai acontecer se a população estiver próxima. E o jovem sempre teve essa característica de iniciar esse tipo de aproximação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho